Oi minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam muito bem. Olha, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês, eu plantando uma planta que é uma árvore chamada Ravenale, muito conhecida como árvore do viajante. Já plantei uma aqui na chácara, vou colocar aqui nos cards os vídeos abaixo, que eu plantei já faz bastante tempo, ela já está bem crescida, vou mostrar como está a atual e vou mostrar pra vocês eu plantando a muda agora. Eu estou com esse chapéu aqui, minha gente, porque aqui bate um sol, vocês não tem noção, é um sol de rachar o coco da gente. Então a gente tem que estar sempre usando e também bota, só que agora eu estou sem bota. Vou mostrar pra vocês como que está a atual. Olha como ela está linda, eu plantei aqui, olha, de frente pra porta. Olha como ficou bonita essa porta aqui, ela está fechada, né? Ela tem uma salinha, minha gente, que graças a Deus está indo a obra, graças a Deus, vagazinho. E aí a nossa Ravenale, olha como ela está linda, gente. Olha, olha essa planta, gente. Isso aqui suga muita água. Olha como ela cresceu. Isso aqui suga muita água do solo. Então aqui como é um lugar drenado de muita água, então deu muito certo aqui pra gente. Essa Ravenale aqui, vou mostrar aqui pra vocês, um pouquinho de longe. Ui, pra vocês verem como que ela está. Olha como ela está grandona. Olha, olha, e ela vai crescer muito mais, porque ela é uma planta de porte e grande. Gente, olha como ela está bonita. Nós vamos levar, vou mostrar pra vocês o buraco que eu fiz aqui, tá? E minha gente, o buraco, olha, entendeu? E é isso. Sai! Não, não tira mais. Não, não tira mais. Não, não tira mais. Então, minha gente, mais um pé de Ravenale. Não sei se ela ficou bem plantada junto aqui, mas eu acho que está tudo certo com ela. Olha aqui, olha. Mais um pé de Ravenale plantado, muito mais conhecida como Árvore do Viajante. E é isso, minha gente. Eu termino esse vídeo aqui agradecendo demais a você que acompanhou até o final. Deixou o seu like, deixou o seu comentário. Que o Senhor te abençoe, te retribua tudo o que está dentro do teu coração que você desejar de bom pra mim. Que você receba em dobro sobre a tua vida. Muito obrigada. E eu termino esse vídeo com essa Ravenale plantada. Mais aí uma luz pra nossa chácara. Eu agradeço a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!